e bora ganhar dinheiro gurizada sejam todos bem-vindos ao canal trader diário de um iniciante hoje terça-feira 21 de setembro bolsas pelo mundo já amanhecem um pouco mais otimistas gurizada vou mostrar para vocês aqui é futuros americanos é quase um por cento de alta tá o minério de ferro só que tá derretendo ainda né continua derretendo mas o petróleo já tá já já também tá ali um por cento de alta o que é referência para petrobras né certo o dólar índice dx é menos 0.13 né devolvendo um pouquinho alta de ontem e a gente vê uma europa que bem animada usada bem animada é ontem foi feriado né na japão china então não teve bolsa e não teve nem não teve bolsa ainda lá né eu acho que eu acho que hoje que abre não é isso acho que é né não sei não sei nem muito bem como é que funciona o fuso horário lá mas acredito que aqui não tem nada aberto lá não tem nada funcionando deixa eu ver aqui e nós temos um indicador relevante às nove e meia tá cruzado que licenças de construção não acredito que seja um não acredito que seja mais relevante tá o pessoal tá mais atento em amanhã né na super quarta que temos aí decisão decisão aí de 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 inflação nos estados unidos e tudo mais é temos hoje também discurso de da presidente do banco central europeu acho que nada de mais tá é vamos aqui dar uma olhadinha no gráfico gráfico mini índice mini índice gurizada com aquele gap ontem do do índice é um pouco preocupante eu até falei pela manhã ali que é ele teria que dar uma respiradinha né teria que dar uma respiradinha e ele deu uma respiradinha voltou até a 110 mil e 110 mil para uma região é de importância né que é o 110 mil por ser um região do bola né como todo mundo fala é ele voltou a cair novamente e na tarde então recuperou mais um pouco e fechou o que andou aqui no diário tá cruzado no diário que é interessante tá é pode ter encontrado um fundinho aqui naquela mínima ali 107 mil e 800 para poder fazer uma correção lembrando que ó vejam bem o ifr tá abaixo dos 30 tá no diário tá e fr já tá bem sobrevendido abaixo dos 30 e a distância da média de nove a distância aqui da média 9 no diário já é bem grande né então pode ser que pode ser que tem uma correção hoje aproveitando esse otimismo de fora do brasil tá não pode ser que hoje vem essa correçãozinha aí que a gente esperava essa correção só se confirma se ele se firmar acima de 110 tá acima de 110 ele confirma a correção correção tá cruzado o dólar cruzada o dólar achei que não tem estourar né achei que a sexta também estourar nada ele ele foi uma voltou né foi e voltou deixou esse gap aqui para trás tá no gap nos cinco dois nove sete e meio cinco dois nove sete e meio tem um gapzinho ele para ser fechado e aí eu vou continuar monitorando aqui eu como não operei ontem e eu fiquei de fora e não consegui acompanhar no tempo real né a bolsa muito tempo então eu eu vou continuar monitorando nesses pontos que eu já tinha marcado aqui mas hoje eu vou talvez eu vou fazer alguma alteração nesses pontos aqui conforme eu ver a bolsa funcionando hoje né com um né no tempo real eu vou dar uma olhada um pouquinho melhor é porque não olhando assim não acabei não conseguindo enxergar assim nada demais assim o dólar sabe que eu podia pudesse passar para vocês a não ser os pontos que ele que ele tem respeitado de suporte e resistência tá agulizado então terça-feira bora para cima deles é nós tchau tchau